Hoje eu vou ensinar para vocês, vou dar um tempo nos posts de informática, vou ensinar para vocês fazer uma cola para sticker, para vocês usarem assim, deixarem pré-pronto uma cola, porque ela é ativada por água. Eu vou começar pelo fim, mostrar o resultado, porque se alguém não se interessar, não precisa seguir assistindo o vídeo, tá? Isso aqui é uma impressão que eu fiz, certo? Uma impressão que eu fiz normal, papel 75 gramas, esse papel de impressora comum, imprimir essa formiguinha, e aqui no verso eu coloquei essa receita de sticker, não sei se dá para ver direito, o papel também brilhoso, esse é o resultado da cola. Então, quando eu quero usar, vocês veem que ele está sequinho, né? Não está colando nada. Eu posso guardar, posso deixar no meu caderno, posso deixar na minha bolsa, tá? E posso colar em qualquer lugar, se eu quiser colar num poste, se eu quiser colar num muro, certo? De preferência, superfícies bem lisas. Então, eu tenho aqui o meu sticker com o adesivo atrás, o adesivo criado. Então, para ativar, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar a água, certo? Espalho a água nele, espero alguns segundos, certo? Esperar alguns segundinhos. Quando vocês virem ao vivo a cola feita, vocês vão ver que ela fica, o papel vai ficar levemente brilhante, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar e vou dar uma pressionadinha. Ai, que linha suja. Vou dar uma pressionadinha, certo? E ele vai colar. E cola muito bem. Bom, o que eu preciso para fazer esse sticker? Aqui, eu vou mostrar para vocês no outro papel. Esses são os recortes que eu faço e eu faço cola, faço street art, né? Com esses recortes. Então, vocês vejam que está bem brilhoso. Essa é a frente. Vou botar um fundinho branco aqui para ver melhor. E esse aqui é o verso com a cola. Então, quando eu saio para colar na rua, eu simplesmente levo um sprayzinho d'água, dou uma espreisada e aplico. Para fazer essa cola é muito simples, muito simples. Eu tenho que misturar. Eu tenho um pouquinho pré-pronta aqui, tá? Eu vou fazer mais em cima da já existente. Eu tenho que misturar uma parte de vinagre, cadê? Uma parte de vinagre, para duas partes de cola branca. Duas. Sem invencionice. É uma parte de vinagre de vinho, ah, vinagre de vinho, vinagre de álcool, certo? E duas partes de cola PVA. Mistura bem. Dá para guardar na geladeira, tá? Então, uma colher de vinagre, duas colheres de cola. Uma tampinha de vinagre, duas tampinhas de cola. Então, o que que eu faço? Pego a imagem, que eu quero depois usar. No verso dela, certo? No verso dela, esse aqui é um recorte também que eu fiz, eu aplico essa mistura. Aplico em tudo, tá? Eu vou parar aqui, porque é um legato. Aplico tudinho. Deixo secar. Tem que estar bem sequinho. Aí eu posso guardar o sticker e usar quando eu quiser na rua, ou num caderno, ou num armário, aonde vocês acharem mais interessante. Depois de seco, eu aplico o spray, ou molho com o dedo, ou seja, como for, molho com o dedo, molho na água, e coloco aonde...